Sejam bem-vindos a mais uma edição, episódio de Moneyball Podcast, eu sou o vosso host William Azulay, e estou aqui mais uma vez com os vossos queridos e atenciosos, André Ferreira, com o Sándio Fernandes, e acho que o Luqueni hoje não quer falar muito, mas estamos aqui com o Luqueni Ribeiro também. Boa noite. Boa noite. Então é boa noite. Não, são cinco horas, bro. São 17. Aqui é de manhã, mas aí... Ah, mas são 17, não está tarde, está bom. Estamos aqui com um grande convidado, nós temos aqui um grande jogador, é para alguém que eu comecei a prestar atenção na sua forma de jogar. É para, temos aqui o grandessíssimo Lionel Paulo. Como estás, Lionel? Eu, graças a Deus, estou ótimo. É para, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Como é que tu estás a aguentar? É para, ainda bem, é isso mesmo que eu ia te perguntar. Como é que tu estás a lidar com isso? Farto, tem que estar a treinar individualmente, porque uma coisa é você fazer o workout e saber que depois vais treinar com a tua equipa, com os teus companheiros. E outra coisa é você fazer todos os dias workout sem motivação. É muito difícil. É, imagino que sim. Imagino que sim, imagino que sim. E eu, antes de começar qualquer tipo de conversa, pergunta, eu gosto sempre de perguntar a todo convidado. E, para aqueles que não te conhecem e para aqueles que conhecem, mas não conhecem tão bem, quem é o Lionel Paulo? Lionel Paulo, né? É jogador de básica, petro-atleta. Também contribuo, dou um contributo na Seleção Nacional já há alguns anos. Tenho, vou fazer agora no dia 30, 34 anos. Sou um jovem angolano. Com muita vontade de aprender. Todos os dias quero aprender. E hoje espero, nesta conversa, que vai ter aí uma hora e meia, duas horas com vocês, aprender muito. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Epa, Lionel, antes de começar, eu gostaria de saber, quando é que tu, na tua fase, quando é que tu, Lionel, perdão, deste conta que, epá, jogar básquet, eu consigo fazer uma vida jogar básquet, eu tenho o mesmo talento para isso. Eu não jogo só para me divertir, eu jogo também para poder levar isso como algo profissional. Quando é que tu, mesmo deste conta que, já, dá para trabalhar nisso? É assim, eu sempre gostei de fazer de esporte. Inclusive, sempre tive uma grande paixão por futebol. Na minha infância, eu joguei muito futebol, joguei pouco básquet. Eu comecei a jogar básquet muito tarde, com 14 anos. Ok, e tu achas que, como é que eu posso dizer, a prática de outro tipo de desporto, para além do básquet, ajuda depois, quando estás a jogar básquet? Eu acho que, eu acho que, eu acho que, os desportos de quadra, né, posso assim dizer, são todos, epá, têm semelhanças. Que, basta você começar a praticar um, se depois decidires mudar para o outro, tens uma grande facilidade em aprender e te adaptares no outro. Esta é a minha opinião, porque nós, até por acaso, nós temos exemplo, eu tenho um exemplo, que eu não vi julgar tanto, mas o meu pai, né, deu-me este testemunho, de que o Amaral Aleixo, que é agora o vice-presidente para o futebol do Petro, jogou básquet, chegou até a seleção da Angola, e jogou futebol, também chegou até a seleção da Angola. Ok, ok, ok. Se chegou até a esses níveis, é porque não foi mau jogador. Não é mais sério. Uma como na outra. Então, disseste que começaste a jogar futebol, e que gostava muito de jogar futebol, como é que aconteceu a transição para o básquet? Já que disseste que aconteceu tarde, qual foi o momento que decidiste? Qual foi o momento, né? Sim. Na altura, jogávamos muito futebol, campeonatos de rua, eu morava no bairro popular, foi lá onde eu nasci. E, do nada, houve um cota da banda, já o Toninho Aranha, né, montou uma tabela. E daí começamos, vimos os cotas, depois os cotas terminaram, nós também fomos lançar as nossas bolitas. E, vai, comecei a ganhar gosto, comecei a ganhar gosto, comecei a jogar, comecei a ganhar gosto. Vi que consegui, fomos jogar, fizemos a nossa rua contra uma outra rua. Fomos jogar, ganhamos, quanto, nessas situações, quanto mais ganhaste, mais motivação, mais aumenta a tua vontade. Então, foi aumentando a minha vontade, foi até que conheci um amigo do meu irmão mais velho, chamado Judo, que tinha um irmão que treinava no Vila Cloteiro. Uns meses depois, me colocou lá treinando no Vila Cloteiro. Foi onde eu comecei a dar os meus primeiros passos de basquetbol. Leonel, como estás a descrever a tua motivação, pelo que deu para perceber, é uma coisa muito importante. O que é que tu dirias que, como és um jogador que já ganhou títulos, tanto a nível nacional como internacional, pela seleção, mesmo pelo clube, o que é que tu dirias que é, assim, o ponto mais importante para uma equipa suceder nesse tipo de competições? Que tipo de competição? Realmente, estás a referir-se a quê? Tanto a nível internacional como nacional. Podias repetir a tua pergunta, para poder perceber, por favor. Qual é o aspecto mais importante da equipa para suceder a nível internacional ou nacional? Eu acredito que, para uma equipa ter bons resultados, ter sucesso a nível internacional, primeiro tem que se trabalhar bem, tem que haver disciplina. Tem que se trabalhar com disciplina, com rigor, com exigências. Os níveis de exigência têm que ser altíssimos. Tem que se saber, olha, nós almejamos isso. Isso é que é a nossa motivação. Nós vamos ter que nos levantar, se tivermos que nos levantar às quatro da manhã, todos os dias, nós vamos levantar, porque nós almejamos conquistar, nós almejamos chegar no topo da pirâmide. Eu acredito que, quando se começa, porque não adianta você trabalhar o físico e não trabalhar a mente. Eu acho que você primeiro tem que incutir essas coisas boas, positivas na tua mente. Essas coisas é que vão fazer com que você tenha motivação para todos os dias ir trabalhar. Ir para o campo, lançar bolas, ir para o ginásio, manter uma boa forma. Lionel, eu também já sabia que começaste a jogar basquete no Vila. Eu também ouvi um período que joguei basquete no Vila e o meu treinador era o Curimba. Pode me falar um pouco como é que é a tua relação com ele? Olha, é assim, o Curimba tem muito talento. Eu admiro muito o Curimba. O Curimba, eu vi ainda, na altura, me sei a fazer iniciados. E o Curimba estava a jogar, foi a última época dele a jogar. Depois foi jogar para fora, para o Benfica de Lisboa. O Curimba tem muito talento como treinador. Se vocês podem ver, vocês estavam a falar do Sadak. O Sadak passou na mão do Curimba. Eu passei na mão do Curimba. O Gerson Domingos, que vai falar com vocês daqui a dias, passou na mão do Curimba. Pedro Bastos passou na mão do Curimba. E mais, eu tenho um amigo, Braulio da Costa, vocês não conhecem, que na formação, foi dos melhores jogadores que houve aqui na formação. Só que ele teve o azar, foi atropelado, partiu a perna e parou de jogar. Mas ele também passou na mão do Curimba. O Curimba tem muito jeito. Eu acho que o que, nesse momento, acaba por pisar mal no Curimba, é para o Curimba não ter apoio. Por muita vontade que o Curimba tenha para fazer coisas boas no básico, mas o Curimba não tem apoio. E é para, desculpa lá, vocês sabem que é para a nossa sociedade, as dificuldades que temos aqui na nossa sociedade, sabemos que é muito difícil trabalhar sem apoio, sem condições, é muito difícil. Eu queria aproveitar essa deixa que tu deste, para perguntar o seguinte, o que é que tu achas que falta para nós, angolanos, estarmos, como é que eu posso dizer, a um nível, aonde, se calhar os jogadores não precisam de ter que estar aí para Portugal, para os Estados Unidos, para conseguir, como é que eu posso dizer, serem recrutados para a NBA. O que é que achas que falta para nós, estarmos naquele nível, por exemplo, com os americanos? Vou dar o exemplo dos americanos, porque pronto, acho que é o mais notório. É, se dá o exemplo dos americanos, que é o melhor basquete do mundo. Quando nós estivemos a falar, queremos falar de basquete americano, é o melhor do mundo. O que é que tu, o que é que tu achas, o que é que tu achas que nos falta para chegar até aí? Conseguir incultir, incultir essa cultura na, na, nas gerações vindoras? Bem, é assim, eu vou, eu vou fazer uma retrospectiva, eu vou buscar algo lá no baú, que eu não sei se vocês têm conhecimento, mas acredito que vocês, como, vocês são jovens, vocês leem muito, vocês investigam muito. Vocês devem saber. É assim, vamos recuar um bocado no tempo. 92, Jogos Olímpicos, Barcelona. Angola ganhou a Espanha por quantos pontos de diferença? Agora, agora. 20, bro. Né? Exato. Depois de 92, Angola voltou a dominar a África, certo? Certo. Certo. A Espanha, o que é que fez? A Espanha foi e disse assim, olha, nós vamos copiar a melhor coisa que tem, os melhores do basquete do mundo. Quem são os melhores do basquete do mundo? América. Estados Unidos. Então, vamos trazer elementos dos Estados Unidos para aqui. Vamos potencializar os nossos quadros, que são os treinadores locais espanhóis. Daí, vamos apostar na formação, nas infraestruturas, em campos com condições. E vamos meter o máximo de crianças a treinar basquete. Daí, vamos colher frutos. Daí, vão sair jogadores daqui. Vão chegar e vão dominar. E nós vamos dominar o mundo. A Espanha fez isso. A Espanha começou por formar, tem uma equipa de sub-18, que ganhou o Mundial, onde tinha Navarro, Casol. Ganhou o Mundial. Esta mesma equipa da Espanha, uns anos depois, ganhou um novo Mundial de 2006, no Japão. Sim, 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 é só me recordar. Essa geração quebrou. Dessa geração já estavam a vir outros. A geração do Gasol acabou. O Garbajosa, o Gasol acabou. E o Navarro entrou outros. O ano passado, voltando a ganhar o Mundial. O que acontece conosco, os angolanos? Ganhamos a Espanha. Viemos aqui. Nós apenas nos contentamos em ganhar a África. Contamos ganhar afro-básquete. Irmão, nós dominamos a África durante 40 anos. Ficamos no pódio. Depois de nós ter dominado 20 anos, não podíamos dizer não. Para aqui um bocado. Vamos potencializar. Porque material humano, vocês sabem que sempre tem. Sim, sim, sim. Nós sabemos, serve. Homens, tem. Mas os homens têm que fazer o quê? Vem cá, filho. Está vendo o meu filho? Esse puto tem seis anos. Se eu quero... Se nós pretendemos... Não, ele é filho do Lionel. Vamos tentar pôr no básico para ver se conseguimos alguma coisa. Tem que ser agora, bro. Não pode ser depois de ter 14, como o pai começou tarde, ele também começa tarde. Não. E nós temos que, tipo... Tínhamos que pôr americanos cá dentro da Angola. Espera, deixa eu acabar de falar. Desculpa. Americanos em Angola. Construir boas academias de básico. É, bro. Bendito. É bem dito. Construir campo. Não vai me dizer porque não basta escolação. Não, tem que ter academia. Naquele tempo treinávamos com sol, debaixo do sol. Mas hoje já não é possível fazer isso, bro. Hoje já não é possível. Você, o meu filho aqui, bebe água mineral porque eu trabalho com segurança. Depois vai num campo de básica. Tá lá, dá água, uma água com bactéria. Vai passar mal, bro. Depois eu não vou querer que o meu filho volte lá. Então, de uma maneira resumida, é uma questão de... Aposta em... Como é que eu digo? É uma questão... Não, nós adormecemos num sono muito profundo, bro. Ninguém se apercebeu que nós estávamos a cair. Até hoje nós estamos no fundo do poço. É. Eu não tenho receio ou médio algum de falar nisso. Nós estamos no fundo do poço hoje. Caímos no comodismo. Meu irmão, há muitos anos. Nós perdemos em 2015, voltamos a perder em 2000. Em 2017 foi a pior vergonha. Em que nem conseguimos atingir o pódio em África. Por quê? Porque nós apanhamos também os outros africanos, que são mais numerosos do que nós, que são os nigerianos, que todos os dias mandam milhares e milhares de crianças na América, na Europa, para fazer desporto. A Nigéria hoje tem material humano suficiente. A Nigéria hoje já está a falar em chegar no pódio dos Jogos Olímpicos. O treinador que a Nigéria meteu agora na seleção da Nigéria. Vocês sabem quem é, né? Não, por acaso não sei o que é por onde. O Mike Brown, quem foi do Cavaliers? O Mike Brown? Ah, sim, sei quem é, sei quem é, sei quem é, sei quem é. Acho que ele é adjunto do Golden State agora. Não. O Mike Brown, sim, 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 sim. Sim, ele até foi coach também do LeBron nos Cavaliers. Sim, 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 sim. Ele já passou por Lakers, Cavaliers, agora está no Golden State, está adjunto do Steve Kerr. Esse homem é o treinador da Nigéria. Mas como é que vocês interpretam isso? Que os nigerianos colocaram lá à toa? Não, ele vai meter os melhores gás da Nigéria. Se vocês olharem para o draft, no draft todos os anos tem um ou dois nigerianos, Brada. Seja lá que número vão ser, 40, não interessa. Mas eles põem todos os anos de quatro a cinco meninos na NBA, na América. Vocês põem quanto? Primeira vez foi o Bruno, ano passado. Mas era isso que eu queria perguntar. Mas o que é que... Nós já tivemos grandes talentos na nossa cultura, na nossa cultura angolana. Nós tivemos, por exemplo, o Cipriano, tivemos o Carlos, tivemos outros. O que é que faltou para nós termos... Como é que eu posso dizer? Essa... Eu vou dizer Benson, mais cedo. De se entrar para a NBA. Por que é que nós não conseguimos atingir esse objetivo mais cedo? Chefe, nós não conseguimos, porque nós começamos a mandar os miúdos muito tarde para a América. É verdade. Nós, antigamente, eu acho que vocês ainda lembram, vocês eram mais putos. Falavam, não, nós não temos jogadores muito altos. Nós não temos altos. Agora, alto... Brada, olha para mim. Alto agora está cheio, Valdelício. Na minha equipa, tem três gajos de dois metros e cinco. Tem três gajos que são 6'9", 6'11". Como é? Então, já não é... Isso é altura para a NBA. É, é, é. É, é. Não sei se você está mais entendendo. Até hoje em dia, na NBA... O Bruno teve uma sorte. O Bruno teve uma grande sorte. E uma grande bênção. Porque o Bruno e o Silvio foram cedo para a América. O Bruno e o Silvio foram cedos para a América. Para além de... Eles têm a bênção de terem corpos mesmo de jogadores da NBA. Porque, repá... O corpo, eles já têm... Eles só faltam já começarem a jogar mesmo a sério na NBA. Porque eles já têm mesmo assim... O barbio de NBA player. Eles têm. Eles têm. Isso é com eles. Falta só já a mente encaixar no jogo e pronto. Para finalizar. Mas... Eu acho que... Está a ver... Os putos têm que... Têm que começar a chegar nas escolas americanas. Com 10 anos. 12 anos, máximo. Mas 10 anos. Vocês reparam... Que idade tem o filho do Lebron? Lebron, filho dele, tem 15. Não é 15, não? É 15. Lebron, Lebron... É, tem 15. 15, né? Mas há quanto tempo nós estamos a ver nas redes sociais elas a jogar? Já há muito tempo? Já... Já... Está a ver? É aquela... Eu acho que nós temos que começar a ir cedo. E nós temos que colocar... Mão irmão. Nós temos que ter mesmo aqui a academia. Com americanos. Porque há uma outra coisa que eu vou vos dizer. Vocês podem ter certeza disso. Nós não jogamos o mesmo básico que os americanos jogam. Acredita nesse marmo, brother. E o básquetete está cada vez mais rápido. Acredita nisso. Nós não jogamos o mesmo básquetete que eles jogam. Nós pensamos na nossa mente que jogamos. É mentira. Não jogamos. É muito diferente. Por isso é que você nota as grandes diferenças nos resultados. O americano faz uma coisa. Vou vos dar o exemplo. Está vendo o tempo do Michael Jordan? Lembram-se o playoff que o Michael Jordan perdeu. Não sei se agora está a ver agora nos vídeos. Perdeu contra Detroit. Em 88. Eram os bad boy pistons, né? Eram os bad boy pistons. Yeah. Sabe por que o Michael Jordan perdeu aquele playoff? Sabe o que que eles fizeram? Jordan Rose. Todos de Detroit. Me bateram muito fisicamente, bro. Bateram uma porrada física terrível. No ano a seguir. Deixa eu te contar. No ano a seguir. O Michael Jordan foi no ginásio. Voltou forte, brother. É. Vocês não lembram? Tem um vídeo que passa. O Azea Thomas, o Michael Jordan, ele eliminou. O Azea Thomas vai passar assim. Vai passar aí no locker room. Vocês ainda não viram esse vídeo? Já, 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 já. Não, não, não. Já vimos. Eu já vi até o documentário. O Chaco está sempre a abusar. A se meter com a Azea Thomas. O Michael Jordan lhes deu uma surra. É que eles batiam no Michael Jordan. O Michael Jordan lhes dizia. Bate mais forte. Batam mais fortes. Está a ver? Mesmo aqui, tipo, o preparo físico que nós fizemos. A preparação física. Não é a mesma coisa com o americano. O americano fica num centro de alto rendimento, brother. Eu já fui em L.A. E fomos até com a sanção da Angola. Acho que foi em 2011 ou 2010. Num centro de alto rendimento em L.A. E, meu mano, encontramos lá o Javel Magui. É outro nível, brother. É outro nível. Então, nós temos... Como é que eu posso dizer isso? Temos muito caminho ainda a percorrer. E também queria te perguntar. Tu também... Nos Estados Unidos tem uma coisa que eu gosto. A cultura de basquete está tão assente na sociedade. Que nós hoje conhecemos a NBA. Mas também conhecemos o campo do Rocker Park. O campo de Venice Beach. Ou seja... Será que se nós também implementássemos essa cultura de termos vários campos de rua, em Angola, também não poderia ajudar? Porque nós, muitas das vezes, vamos para certos campos lá. Nós também vamos encontrar. Vamos dizer, pô, como é que esse miúdo não está a jogar profissionalmente? Ok. Já. Agora eu vou te dizer. É assim. Bro. Eu não sei que idade vocês têm. Mas, antigamente, bro, o basquete de rua era muito, mas muito emotivo. Era muito competitivo, bro. Porque acabavam por jogar também alguns atletas federados. Mas era... E jogávamos por banda. Tinha o Bairro Azul, naquele tempo. Eu lembro-me do Bairro Azul. O Bairro Azul tinha uma equipa muito forte. Que tinha o Bino, o Pedro, o Irvo, o Cajos Grande mesmo. Estava a ver. Era uma equipa muito forte. Tinha o Miramar. E tinha o Maculoso. Eu era do Maculoso. Porque eu morava aí. O craque do Maculoso era o Castro. Não sei se vocês se lembram. O Castro, irmão do Mônaco. Jogou no Vila também. Jogou no primeiro de agosto. Por acaso, não conheço. Não conheço. Já, vocês são mesmo putos. Mas o Castro... Vocês não imaginam. O Castro era um baixinho. Saltava que saltava. Fazia esses marchas terríveis. Todo tipo ele fazia. Era muito competitivo. O básquet de rua. O Miramar. Olha, lembra-se. Vocês não lembram-se que o Miramar. Antigamente, para jogar no Miramar. Tinha que chegar cedo. Era muito competitivo. Todo mundo queria jogar no Miramar. Sim. Sim. O básquet começou a perder. Encanto. As pessoas começaram a desacreditar do básquet. Não só do básquet. Do desporto em geral, em Angola. As pessoas começaram a desacreditar completamente. A perder o amor. Infelizmente. Porque o desporto é uma coisa que se faz. Principalmente, eu vou falar do básquet. Que é um desporto que eu faço. Se não tivesse amor, meu irmão, não faz básquet. Não vai dar certo. É um desporto que se faz com paixão. Toda vez. Você tem que ter paixão. Para fazer movimento. Para sentir. Quando fazes um lançamento. Você tem que ter amor. Se não fizeste. Se não tivesse amor. Não vai dar certo. Leonel. Quero agora perguntar-te sobre. Recentemente houve a notícia. Do bolo. Que nós, inclusive, falamos aqui no podcast com o Ivan. E pronto. Sabendo que. Como é que estavam a ver isso na tua equipa? Como é que estavam motivados? Estavam-se a preparar muito para o... E o que é que achas dessa oportunidade para o basquetebol em África? É assim. Bro. Falando da minha equipa. Respondendo sobre a minha equipa. Garanto que era a nossa maior motivação. Nós nem olhamos. Não é, tipo, tirar mérito no campeonato nacional. Mas nós nem olhávamos. De uma maneira diferente. Jogávamos o campeonato nacional. Mas o nosso foco era o bolo. Porque nós sabemos que é a primeira edição que a NBA iria organizar em África. Que é a primeira edição que a NBA iria dar mesmo a máxima de atenção. E que era oportunidade para todo mundo. Para GMs, para coaches, para players. Para todo mundo. Para jogadores. Para todo mundo. Sim. Então, epa, nós todos os dias trabalhando. E continuamos. Se nós estamos a fazer aqui os workouts. É esperançoso. É na esperança de que esta pandemia passe rapidamente. O mundo consiga controlar essa pandemia. Essa epidemia que assolou completamente o mundo. E para que possamos voltar. As nossas atividades laborais. E poder atacar o bolo. Isso eu falo pelos meus colegas. Era a nossa maior motivação. Nós só pensávamos nisso todos os dias. Muito obrigado. Agora, eu estava aqui a pensar sobre isso da bolo também. E não sei se tu tens informação disso. Mas queria saber qual é a tua opinião. Porque achas que a bolo, eles vêm mais pelo benefício de se calhar poder trazer alguns jogadores americanos para a África. Ou achas que se calhar eles vão começar a dar mais oportunidades para as equipas africanas desenvolverem mais. E fazer um pouco do que tu estavas a dizer. De trazer treinadores americanos. Melhorar as facilidades e coisas do gênero. Eu acredito que a boa acaba, isso acaba por ser uma grande dubiose. Vai ser um casamento. Perfeito. Por quê? A NBA vai vir. A NBA é uma das maiores indústrias do esporte. A NBA vai vir em África. Acaba por dar oportunidade a todo mundo. Vai abrir portas para todo mundo. Realmente eles vão dar oportunidade a alguns jogadores. Que não tem oportunidade de jogar na NBA, nem na G League. Epá. Epá, são jogadores. Acho que eles merecem essa oportunidade de jogar. Porque é o que eles fazem, é o trabalho deles. Mas, acredito também que acaba por abrir grandes portas para nós. Você não sabe que pode, epá. Lesionar-se um jogador da NBA. Lá num jogo da ball, você cair no encanto do GM, do treinador. Uma equipa que está nos playoffs, te fazem um contrato de 10 dias. Uma maior oportunidade da tua vida. Sim. Vai lá. Depois dos 10 dias, eles querem estender o contrato. Vai dizer que não. É a oportunidade da tua vida. Querendo ou não, isso vai abrir portas para muitos de nós. Para muitos de nós. Eu não sei se vocês lembram do ano passado. Há um jogador que o Lakers deu a oportunidade. O Ingram. Não, o Ingram não. Um cabelo branco. É o Ingram. Andre Ingram. Veio da G League. Sim, sim, sim. Sim, sim. Ele tentou, tentou, tentou na NBA. Não conseguiu. Epá, Lakers. Depois viu. Epá. Vamos dar o poder desse. Mas, é. Deram no contrato, meu irmão. Do último mês. Ele ficou lá o último mês eleito. Fez a vida dele. Jogou na NBA. Realizou o sonho dele. Continuando na G League. Conseguiu outro contrato. Continuando na G League. Continuando. Conseguiu um contrato para outra equipa. Foi o que eu li. Agora. O que eu queria perguntar é. Nós sabemos muito que tu, Lionel, és um jogador que é para dar o seu máximo. Não importa que equipa tu estás a representar. Quando estás a representar a seleção. Tudo. Tu dás sempre o teu máximo. E eu admiro muito isso em ti. E essa tua, como é que eu posso dizer, persistência. Fez com que tu, acho que se não estou em erro, 2014 ganhaste o prémio de MVP. O jogador mais valioso. É, 2015. 2015, perdão. Como é que foi? 2015, 2016. Como é que foi para ti receber esse prémio? Porque, epá, todos nós gostamos do reconhecimento do nosso trabalho. E acho que MVP é uma forma excelente de reconhecimento do trabalho que nós damos à nossa modalidade. É, é o seguinte. Eu sou do tipo de jogador que se você é hoje, me diz, Lionel. Eu tenho aqui algo que vai ajudar o teu jogo. Eu vou te perguntar. Tens a certeza? Tenho. Eu vou te perguntar. Precisa de quanto tempo comigo? Quantos dias na semana? Quanto tempo? Um mês? Dois meses? Eu não vou fazer, eu não vou tornar uma coisa pública. Eu vou me fechar contigo. Vou dar tudo que eu tenho de mim. Para absorver o que você tem. O que você tem para ajudar a melhorar o meu jogo. Então, é assim. Eu lesionei umaquela, um ano antes, que eu fiz uma fratura aqui na mão esquerda. E não pude terminar o campeonato. Não foi o campeonato do mundo, em 2014, não foi. Fiquei de fora. E fiquei mesmo a me tratar. E a começar a sismo, o Olimpo Cipriano, por acaso, disse-me que tinha algo para me ajudar a melhorar o jogo, o meu jogo. E eu me fechei com ele, acho que dois meses, dois meses já. Todos os dias, uma hora. Ele me treinava, ele dava-me treino de skills. Ele me disse, olha, tu és muito potente, não precisa fazer tanta coisa, não inventa, não faz muitas flores com o drivo. Ensinou-me a fazer coisas. Trabalhou comigo durante dois meses o Olimpo. E, epá, depois eu também trabalhei, trabalhei muito, trabalhei muito o meu físico. Neste ano, não vos vou mentir, trabalhei muito o meu físico. Tive uma exclusão física tremenda. E, epá, fiquei horas e horas a trabalhar. Quando começou o campeonato, tive uma boa sismo em que ajudei a minha equipe a dominar, 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 dominar. Conseguimos dominar. Não, não, não. Terminamos a primeira fase, no primeiro lugar. Não tivemos o melhor recorde. Mas, na final, no campeonato dos playoffs, conseguimos ganhar. No sétimo jogo, um jogo muito emotivo contra o Leibold, onde tem o Olimpo, o Moraes, o Mingas. E, ah, graças a Deus conseguimos levá-los de vencido. E, ah, não, este ano foi um ano muito bom. E, eu queria saber isso, porque nós já estivemos cá, em conversa, com o nosso grande amigo e também mentor. Queríamos saber, porque ele falou-nos de ti. Queria saber como é que é a tua... O que é que o coach Jay Londa representa para ti? O Jay Londa, o Jujo, ele é um grande inovador. Eu, por acaso, estou surpreso. E acho que os angolanos deviam todos apoiar a iniciativa do Jay Londa. Ele vai ajudar a potencializar muito o básquet, os jogadores do básquet. Eu acho que os jogadores do básquet da nova geração, muitos vão me criticar. Mas eu tenho uma opinião sobre eles. Eles têm que ser mais fortes, tecnicamente, mentalmente e fisicamente. Eles são muito fraquinhos ainda. Mas não achas que isso... Eu acho que é uma chave muito importante para a retirada do nosso país, daí do fundo do poço. Temos que começar assim, temos que começar de uma maneira atual, conforme está o básquet atual no mundo. Ele é um treinador, diz que fica aí, quem puder, o empresário que decidiu criar uma academia e colocar lá o Jujo para continuar a potencializar o Jay Londa. E ele tem ajudado muitos miúdos. Eu vou ver treinos do Jay Londa no País de Flores, com muitos miúdos. Ele, inclusive, eu fiquei surpreso porque ele está a treinar um menino, o Juscelino da Marinha, um point guard, que eu acho que daqui a uns anos vai ser o melhor point guard. Aquele miúdo é muito atlético, aquele miúdo é fantástico. Escrevam isso e algum dia vocês vão me dar razão. Mas o que eu queria também saber é... Achas que... Como é que eu posso dizer? Aproveitando isso, estamos a falar de coach. Tu preferes que um jogador chegue a um coach e diga, olha, pá, coach, o meu jogo é esse, identifico as minhas falhas aqui, pá, e eu acho que eu preciso de melhorar nisto. Como é que podemos fazer? Ou tu preferes, epá, o coach já me conhece, confio plenamente no coach e tudo que sair da boca do coach é o que nós devemos realmente fazer para melhorar o nosso jogo. Eu acredito que você tem que ouvir bem as críticas positivas e absorvê-las bem. Mas também tem que ter capacidade de reconhecer o que é que você não faz bem. Se vocês me perguntarem o que é que no meu jogo eu não faço bem, eu consigo reconhecer o que é que eu não faço bem. E na minha equipa, várias vezes, vou só usar como exemplo a minha equipa. Mas há certos momentos que eu tenho, eu corto jogadas, o treinador está tentando fazer uma jogada para mim e digo, não, coach, essa não agora. Vamos para o atirador, a vir nos Tigers, vamos para o triplo, põe um atirador. Se eles saírem dois no atirador, põe a bola dentro ou põe a bola no corredor. Eu sei que o meu forte é apanhar o corredor livre e atacar, costa a costa. Eu sei que eu não tenho um grande chute, um grande tiro de três. Sei, atiro algumas bolas, mas sei que não é o meu forte. Então, tento trabalhar muitas vezes naquilo que é o meu fraco, que é o que eu não faço bem. Aumentando ainda mais, aquilo que eu faço bem também é melhor, mas o que eu não faço bem, tenho em minha consciência, eu não faço isso bem. Mas o que o treinador me disser também, trouxer para mim, o input que o treinador me puder dar também é bem-vindo. Então, eu acho que o atleta deve ser, deve ter, saber absorver as críticas, ouvi-las, reconhecer e também conhecer-se para poder trabalhar naquilo que são os seus pontos fracos. Dino, eu não sei se, eu não sabes, mas eu estou aqui nos Estados Unidos, mas antes disso eu fiz entre a 9ª até a 12ª classe em Angola. E durante esse período, que foi entre 2010 até 2015, não havia muito, não havia muito em Angola falar sobre fitness. Mas depois vim para os Estados Unidos em 2015, e quando voltei em 2016, 2017, em dezembro, comecei a ver que a Angola começou a evoluir no mundo de fitness, e estava a começar a chegar aos poucos a como está mais ou menos aqui nos Estados Unidos. O que é que tens a dizer sobre a evolução na Angola em termos de fitness? Tenho é que, primeiro, louvar, agradecer a Deus por ter nos passado essa visão. Porque, assim, jogador de básquet, que não vai ao ginásio, vai ter uma carreira muito curta. Pode ser muito bom, pode ser muito bom, mas vai ter uma carreira muito curta. E posso te dar exemplos vivos aqui, claro? LeBron James, se há sete anos no alço, se há sete, bro, nenhuma lesão. Vou dar exemplo de um gajo que era muito bom, mas não gostava de ler. Já sabia, já sabia. Mas a carreira foi boa curta. Porque não gostava. E te dou mais exemplos do futebol, Cristiano Ronaldo. Olha para o Cristiano Ronaldo. Então, temos que agradecer mesmo a Deus por termos passado essa visão. Ainda não temos ginásios de alto rendimento. Ainda não. Espero que chegamos a esse nível. No mundo do futebol. Ginásios mesmo que potenciam jogadores de alto nível. Ainda não temos. Eu já frequentei muitos ginásios aqui. Epa, dá para fazer uma preparação física normal. Mas aquela preparação física de alto rendimento ainda não. Sim, eu também, quando fui lá, eu vi que ainda não está no nível nem das universidades aqui. Ainda não está nesse nível. Ainda não está no nível de Portugal. Se você for a Portugal, é o Cuchete. Ou naquela brincadeira, onde o Benfica... Onde é o centro do estádio do Benfica, do futebol. Você vai ver quem tem alto rendimento, bro? Em Seixal. Em Seixal do Benfica. Pro, não tem dúvida. Nós nem chegamos próximo. Nem chegamos próximo. Sim. Eu também não estou... Desculpa te cortar. Eu conto isso. Bro, você estava a dizer de... Sobre... Por que é que nós fomos bater no fundo do poço? Repara. Infraestrutura. Então, você vai jogar ball league. Não tem... Não tem... Um ginásio em condições. É? Você... Nós podemos ter o azar. É para ter um jogador que... Na NBA, ninguém lhe quer por indisciplina. Na G League, ninguém lhe quer por indisciplina. Uma equipe africana lhe contrata para jogar ball. Não pode. Pode. Ele vai sair lá da primeira para fazer mais ruim, meu irmão. Um exemplo que eu estou... Os locker rooms das equipas não são bons. Não são bons. E locker room é praticamente a nossa casa. Não. As equipas têm que melhorar as infraestruturas, bro. Estou a dizer? Se quisermos fazer de esporte a sério, Temos que melhorar as infraestruturas. Sim, sim. Isso é um dos primeiros passos. Tem que ter ginásio. Por isso que aqui nos Estados Unidos... Eu vi, anotei também uma diferença. Eu jogava basquete muitas vezes em Angola. E também jogava aqui nos Estados Unidos. Não pela universidade, mas jogava sempre contra amigos. Notei logo a diferença entre um americano quando joga e um angolano quando joga. Do modo geral, os físicos, mesmo em termos de skills também. Era muita diferença. Isso é porque eles têm aqui as infraestruturas. Em qualquer sítio. Eles têm as infraestruturas. E têm quadros capacitados. Os quadros... Têm treinadores capacitados. A Angola precisa criar infraestrutura e capacitar os quadros internos angolanos. Tem que meter os angolanos na América alguns cinco anos. Depois volta para aqui. Vem desenvolver o basquete aqui. Senão nós não vamos sair desse buraco onde nos metemos. Leonel, eu estava aqui a ver. Já estivemos a falar sobre o desenvolvimento durante um bom tempo. Mas tem uma coisa que eu ainda estou curioso. Os americanos fazem um pouco diferente de, pelo menos, a Europa e a África também. O que é que achas que é mais eficiente? Fazer melhor... Como é que eu digo? O desporto nas escolas e fazer com que os jogadores cresçam nas escolas. Ou crescer nos clubes. E fazer como em Portugal tem o Seixal e essas coisas assim. Eu acredito que... Hoje em dia, né? Os mídias falam muito do desporto escolar. Bom, irmão. Se vocês repararem, o desporto escolar também nunca foi assim tão forte em Angola. Fazia-se algum desporto nas escolas. Mas nunca se fez assim um desporto tão a sério como nos Estados Unidos. Escolar. Então, eu acho que... Pode-se voltar a colocar o desporto escolar. Mas tem que se fazer academias. Tem que se criar centros. Escolas de básquet. Temos que ter. Temos que ter. Temos que ter. Temos que ter. Então, qual é que achas que seria a melhor opção? Continuar com os clubes ou fazer as escolas de básquet, como dizes? Eu acho que os clubes têm que ter academias. Ok. Obrigatoriamente. Faz sentido. Porque... O que eu estava aqui a pensar, o meu tempo em Angola, não tinha exatamente uma escolha. Ok. Faz esse desporto e... Na escola, tu fazes esse desporto e depois continuas nesse desporto durante todos os anos. Tu tens aula de educação física, certo? E depois vão fazendo vários desportos. Mas agora, quando chegas no estrangeiro, eles se calhar dizem... Ok. Tem uma lista de desportos que tu podes fazer. E dizem... Ok. O aluno escolhe um desporto específico que gosta e continua por aí. Eu acho que isso, se calhar, também ajuda a manter aquela consistência, está a ver? E, se calhar, seria beneficial para Angola. Não era exatamente uma pergunta, era só uma coisa que eu estava aqui a pensar. André, queria-te perguntar qualquer coisa também. Queria voltar um bocado ao... Quando eu estava a falar das jogadas, que às vezes o treinador chama uma jogada, mas, se calhar, a perceção dita que seja uma outra jogada e o rumo do jogo. Quanto tempo é que demorou para vir experiência o suficiente? E quando é que houve essa perceção do jogo para o aluno poder dizer... Ah, não, ok. Aqui nessa jogada agora faço isso, x ou y. Eu acredito que... A experiência vem com o número de jogos, com o número de... Eu tive a sorte, né? Durante o escalão de formação, eu jogava três escalões. Eu jogava na segunda-feira cadete, na quarta-feira júnior. Na sexta e no sábado, a sênior, quando eu estava no Vila. Fazia triplo escalão. Depois, fui para o Petro, joguei só a júnior. Depois, subi para a sênior, não fiquei na equipa principal, fui jogar para o palco duas, um ano. Depois, voltei para o Petro e comecei a jogar no Petro. Então, eu, graças a Deus, tive sempre a sorte de ter... Jogar com jogadores mais velhos, com alguma experiência. E que bebi muito deles, não te vou mentir. Eu acredito que muitos dos jovens que estão aí agora... Por exemplo, na minha equipa, eu sou capitão e exijo muito. Então, os mais jovens me tratam por chato. Esse gajo é chato, esse gajo está sempre para cima de nós. Porque eu não aceito indisciplinar. Se você vai me cortar a jogada, marca dois pontos. Não me corta a jogada e falha. Faz turnover. Não faça disso. O treinador pode não falar. Eu falo. Eu falo. Você gostando ou não, vai ouvir o meu bafo. Exato. Está a ver? Então, é uma maneira dos putos começando a perceber o que é que exatamente tem que fazer. O jogo, por exemplo, os miúdos hoje, no dia de hoje, muitos miúdos, eles hoje olham para o jogo do básquet. Me estranham com as fintas do James Arden. Obteixo aquele jogo, brother. Olha. Concordo plenamente. Eu também. Não é a forma correta de se julgar ele. Eu vou detesto por aquilo. Ele gasta quase 16 segundos com a bola lá. Passou com ele. O que é isso? Isso não é um barco, brother. Talvez seja por isso que ele nunca teve um anel. Nossa, eu acho que isso também é muito mais fácil defender assim. E a defesa fica toda ali montada. Mas quando aquele movimento, respeitar o gráfico, a bola aqui, a bola vai mexendo, obriga o defensor a se mexer de um lado para o outro, obriga ele a trabalhar as pernas. Se ele não fez uma boa preparação na preseason, uma boa preparação física, depois de um tempo as pernas do gajo não vão suportar estar ali no campo. Sim, também ajuda o ataque. Os outros ficam mais... Eles sentem tom no jogo e atacam melhor também. E a... Por isso que eu estava a dizer que uma vez eu gostei de um comentário de um de vocês que falou aí sobre o Curry. Gostei muito. Eu partilho da mesma opinião. Então, o que aqui o nosso grande Lionel está a dizer é o seguinte. O que eu queria perguntar basicamente era o seguinte. O que é que tem a dizer sobre a forma como o basquete é jogado hoje nos Estados Unidos? Que nós vemos que é um jogo muito rápido, transições rápidas. O jogo passa pelo base, mas quando eu digo passa pelo base, hoje o base é o que tem um grande volume de pontos. É o que faz mais movimentações sem bola. É o uso do pick and roll. Não é tanto para a distribuição. Não é muito para a assistência. Nós temos hoje vários tipos de base, mas todos eles têm algo em comum que é a grande... A grande... Como é que eu posso dizer? A grande vontade de fazer pontos. Como é? É pá, a minha opinião é a seguinte. Eu tenho uma opinião muito própria que é o seguinte. Broca. O basquete da NBA mudou. O basquete da NBA não é aquele basquete do Shaquille O'Neal, o post-tape, com bombom, 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 já não. O basquete da NBA agora passou para os pequenos, já não é para os grandes. Uhum. Para jogar basquete da NBA quando é grande, quando é um 7-4, tem que ter skills. Aí, Joel Embiid, talvez Joel Embiid, por Zinger, Carl Anton Towns. Isso aí. Se você não tiver qualidades como esses, e se não tivesse essas qualidades, não vai jogar na NBA. Vai ficar um ano, dois anos na NBA e vão te mandar embora. Vem o Clínico Capela. E dou mais um exemplo. O Bismarck Biombo ainda está a respeitar o contrato que tem com a Jordan. Daqui a pouco vão lhe pôr fora, vão lhe pôr fora de Charlotte. Qual é a certeza? Sabe a ver? O basquete já não é o mesmo. O basquete passou para os pequenos. Tanto é que Houston cometeu a loucura de jogar com cinco pequenos. Mas é uma loucura. E tem lá o Tyson Chandler no banco. Tem lá um 7-4 no banco. O outro 7-4 mandaram lhe trocar. Foi trade. Sabe a perceber? O basquete mudou. O basquete agora, epá, os Warriors vieram revolucionários não o basquete completamente, brother. Mas eu pergunto isso porque houve uma entrevista recentemente do Shaquille O'Neal onde ele disse que se ele jogasse na NBA de hoje pelo facto de os centros, os postos de hoje não praticarem post moves ele facilmente faria 50 pontos. Não. Hoje o Shaq hoje o Shaq depende do point guard que ele queria. porque repara 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 uma coisa na NBA não tem não tem um gajo grande com mais craque com mais skills do que o Joel Embiid. Tanto inside como fora. Sim, sim. Eu também concordo. Eu também acho. Embora aqui tenhamos uma opinião dividida porque há pessoal aqui que gosta do Jokic. Ele também. Mas o Joel Embiid é mais forte. O problema do Joel Embiid é criança. Não tem na mente tempo. Ele tem que largar aquela galinha brasileira que ele tem. Porque ele é puto. Ele é puto. Ele na mente não tem. O Joel Embiid se ele jogasse tudo usasse o potencial dele todos os dias o Joel Embiid marcava 50. É que dentro ninguém para o Joel Embiid. E o gajo atira 3. O Shaq não atirava 3 naquele tempo. O Shaq faz esse comentário pelo seguinte. É que o jogo do Shaq era ali embaixo. O Shaq ia trazer atrás da bola ele vai lá postar agarra a bola ninguém parava. O Shaq no tempo que jogava ninguém parava. E ele diz porque ele diz isso porque ele acha que os jogadores de hoje como não são tão fortes fisicamente como antes ele diz que ele poderia aproveitar dessa fraqueza. Repara bem no tempo do Shaq. O Shaq encontrou já Moses Malone um bocado cansado porque Moses Malone era terrível. Era terrível. O Hakim deu uma sova no Shaq. o Shaq não pode falar do Hakim. O Shaq banqueirou outros gajos. Mas o Hakim não. Mas o Shaq quando ganhou a mesma forma em Lakers em L.A. dominou a N.B.A. Completamente. Ele em Orlando já começou acho que ele chegou a uma final. Chegou. Chegou. Chegou a uma final. Chegou. quando ele vai para L.A. Irmão ninguém parou. Mesmo ainda quando chegou a Miami foram os últimos cartuchos do Shaq. Sim com o Wade. Porque o Shaq mesmo vou te dizer fisicamente era um monstro pai. Um monstro autêntico. E o Joel Embi está próximo. Vocês nunca viram o Joel Embi o Joel Embi é enorme chefe. Grande. Um grande. Um enorme. Um bicho. Só que na cabeça não tem nada. O gajo só quer ficar fora para lançar triplo. Como é que o Joel Embi um gajo enorme como aquele o Yannis ele agarra post-up e sova. Talvez seja por isso que é uma das maiores críticas que é feita ao Embi é a falta de agressividade. É muito passivo. Ele tem tudo para poder ser um jogador agressivo mas é muito passivo. Mas ele chama ele diz que o Carl Antonin tem que são soft. É. Ele diz que o Carl Antonin tem muito soft. Mas quando joga com alguém ele diz por causa do Jim Butler. Jim Butler quando teve em Minnesota ele pegou a terceira equipa de Minnesota a terceira jogou contra a primeira e eles ganhou de 25. É. É o praga sobre isso. Eles ganham de 25. O Jim Butler disse que esses gajos todos são soft são uns uns pulsos são mentirosos. O Andrew Wiggins e o Carl Antonin e o o o o o o já que estamos aqui nesse assunto de grandes jogadores uma pergunta que nós costumamos perguntar aos nossos convidados é que como nós todos somos fãs do basquete normalmente quando estamos a crescer e a ver basquete temos sempre aquele jogador mais especial que nós vemos gostamos muito da carreira dele os moves dele tentamos imitar quando vamos jogar também e queria saber qual foi esse jogador para ti. Kevin Garnett meu irmão Garnett Kevin Garnett também era um jogador com mais intensidade e mesmo assim ele jogava ele era muito intenso então ele ele competia e ele era muito forte mentalmente foi aquele jogo dele contra os Detroit Pistons e ele jogava ele falava muitas coisas tanto é que criava validade entre ele e Dwight Howell na altura Dwight Howell em Orlando e com os Cavaliers também na altura Lebron A pergunta costumamos fazer a seguir é a pergunta de na altura que entraste na liga nos teus primeiros anos quem foi o teu mentor quem foi uma pessoa que falou ok essa aqui é o meu hook não fale o meu hook e vai me acompanhar é assim eu até tive na altura eu cheguei o Petro o treinador Raul Duarte achou que eu não ia fazer parte da equipa mandaram para a equipa do Kudua e eu apanhei tive dois mentores o João Manuel e o Adolfo Quimbamba qual foram as coisas que eles ensinaram alguma do conhecimento que eles tiveram um deles me chamava de Garnett que é o João Manuel ele dizia que admirava muito pela coragem ele me dizia você tu não és muito forte tecnicamente mas tu tens uma coisa que supera todos os adversários da Angola ele perguntava o que ele me dizia a coragem tu não tens medo tu és muito corajoso e o Adolfo me acariciava muito me dizia olha vem acompanha só acompanha todas as bolas são para ti tu quando eu tiver jogar corta só que eu vou pôr a bola onde tu quiseres então ele o Adolfo foi eles me acariciavam muito me diziam muito trabalha vai chegar lá trabalha vai chegar lá trabalha vai chegar lá e eu quando comecei continuamente que eu podia chegar que eu podia chegar então uma pergunta sobre a taça de campeões que se vencer em 2015 qual foi a estratégia do Petro contra o Libolo nesse ano nesse jogo é assim a taça dos clubes nós queríamos muito ganhar porque na altura fomos nós que organizávamos foi uma organização do Petro 1º de Agosto né e a direção do clube o Petro apostou-nos em que um dos donos do Petro ofereceu-nos um estágio de preparação na Argentina e nós queríamos muito ganhar e nós começamos na fase do grupo um bocado mal porque apanhamos perdemos éramos do mesmo grupo que o 1º de Agosto também de Agosto ganhou-nos depois ganhou-nos uma equipe com a Marroquina também nós ficávamos acho que os terceiros no grupo era o Rabat não era o Rabat não era o Rabat não o Rabat foi a que jogou o Rabat acho que foi da Tunísia não onde tinha o Smooth Park aquele gajo que jogou na NBA que jogou em sim 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 esse gajo quando jogou contra nós nós ganhamos acho que nos quartos finais sabe o que que ele me disse vocês vão ganhar vocês vão ganhar isso vocês é que vão ganhar isso vocês são os mais eles já tinham jogado contra todas as equipes ele disse vocês são os mais os mais intensos vocês vão ganhar me encostou na final porque eu que defendi ele eu defendi ele todo o jogo por acaso nesse jogo ele fiz 5 Black Shards ele no fim no final do jogo como nós tínhamos acabado de eliminá-los ele disse vocês vão ganhar vocês são muito intensos vocês são os mais intensos que estão aqui falando da intensidade eu tenho aqui que dizer que o teu Afro Basket 2015 está repleto de grandes grandes jogadas eu vi eu tive a fazer um bom trabalho de casa vi o Smash contra Moçambique o Smash contra Marrocos aquele teu aquele teu tampão epá o que que a nível individual eu achei que aquele no Afro Basket tu tavas mesmo em alta tavas mesmo a dar porque é aquilo as pessoas vão olhar para o número para os números podem não ter essa noção mas vendo o jogo tu consegues não essa tropa está a ter uma boa está a ter um grande impacto no jogo então eu queria saber junto a ti como é que tu aonde é que tu tu consegues dizer que a nível individual tu te sentiste melhor em competições pela seleção a nível individual em competições pela seleção para mim foi 2009 2009 o Afro Basket da Argédia eu por acaso fiz um bom campeonato tive muito intenso fiz um bom campeonato 2011 apesar da Angola não ter ganho também fiz um bom campeonato fiz bons jogos 2013 o Chile epá porque também não fui muito opção do Paulo Macedo mas quando ele precisou de mim dei sempre o melhor de mim por Angola como faço sempre em 2015 já eu estava vivo de uma grande época em que foi a época que vocês comentaram aí que eu ganhei o MVP eu estava vivo de uma grande época então aquilo só foi eu só dei continuidade no bom ano esportivo que estava até em 2015 foi 2015 foi 2015 na Tunísia foi o ano em que eu ganhei também o MVP em Angola eu acredito que nós só não ganhamos epá porque a federação neste ano pecou um bocado na organização nós tivemos uma noite as suas criticam o Mingas pelo Mingas ter dito que nós não comemos mas aquilo eles não perceberam nós acabamos o jogo eliminamos a equipa da casa Tunísia o Mingas e o Edson foram para o doping nós saímos do doping a uma da manhã o jogo acabou em Angola 21 horas mas lá tinha uma hora menos lá eram 22 horas eles demoraram muito até que urinar nós chegamos aquilo terminou eles terminaram meia noite e 40 e aquilo o campo ficava a 50 minutos do nosso hotel nós chegamos uma e tal a cozinha estava fechada a cozinha do 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 hotel estava fechada e não se jantou ninguém é máquina todo aquele esforço que fizemos contra Tunísia a equipa da casa ninguém é máquina agora Leonel falaste sobre uma coisa que eu achei muito importante da minha parte acho que era só mesmo isso que eu tinha para perguntar e queria finalizar das perguntas que eu tenho da seguinte forma falaste uma coisa várias vezes ao longo das várias perguntas que nós fomos fazendo durante essa grande conversa que é o aspecto mental o que é que tu o que é que tu tens a dizer quando tu estás por exemplo em jogo com alguém e o teu adversário como é que eu posso dizer quer te tirar do teu do teu foco nós tivemos por exemplo o exemplo do temos vários o exemplo do Luiz Scola contra o Kobe Bryant onde o Luiz Scola por exemplo quer tirar o foco do Kobe Bryant no jogo e o Kobe Bryant responde a seguir com uma jogada com roubo de bola e parte para o Dunk e eu perguntei isso porque eu lembro porque eu vi esse jogo era Angola-Itália ou Itália-Angola foi 2019 eu estava a ver aquele jogador estava a querer provocar um monte e eu e eu pergunto como é que tu nessa situação nesse episódio tu tens que manter a calma para poderes não sair do teu ritmo de jogo é assim eu aturei muito aquele Brad era o Alessandro Gentili ou o que era? era o Gentili eu aturei muito eu ouvi muita ele não me tirou do foco a nenhum momento mas quando ele começou já a falar da minha mãe ele me tratou por vários nomes mas quando ele me falou Angel de puta filha de uma puta negra mother fucker black o árbitro estava ao lado por isso é que eu fui contra ele eu não devia ter perdido a cabeça daquela maneira eu sou um jogador intenso físico vou no combate físico mas não só perder a cabeça daquela maneira aquela foi a primeira vez que eu tenho perdido a cabeça mas ele exagerou um bocado porque eu perguntei isso porque apesar de tudo isso ele estava a fazer isso com uma intenção que é tirar o jogador do seu ritmo e eu quero saber como é que um jogador em situações dessas tem que manter a calma e conseguir responder qual é para ti a melhor resposta a ser dada a melhor resposta a ser dada independentemente das circunstâncias mas tipo se ali o jogo estiver equilibrado eles aí estavam a ganhar de 30 faltavam 16 segundos né se o jogo estiver equilibrado aí você não cai na conversa dela aí você tenta fazer uma coisa de jogo tipo roubar uma bola marcar uma bola uma bola contra ele ele pedir para continuar a falar que ele estava esquecendo ele dizia que estás a esquecer de fazer o teu trabalho devia fazer o teu trabalho quer defender e não estás aqui só a falar 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 e devia dar uma outra resposta que fosse basquete bom que não fosse anti-basket eu queria agora perguntar e agora sobre essa situação o seu filho veio esse jogo não começa a gozar com o Lionel aí sobre essa situação ele comenta não goza com o Lionel para que o Lionel lhe dê uma cabeçada ele me pergunta lutaste tiraram eu consigo ver eu tenho por exemplo tenho imagem tenho vídeo tenho imagem depois o árbitro o árbitro é portoquenho estava ali ao lado o árbitro depois me levou um relatório contra racismo para assinar eu que não aceitei ok o árbitro ouviu tudo por isso é que o árbitro não me suspendeu o árbitro disse não vou te expulsar do jogo por agressão e ele também vai para a rua depois o árbitro foi no local levar um relatório contra racismo sim porque pelo que tivesse a dizer foi de facto uma situação feia eu não aceitei assinar o relatório fiquem na minha e agora que estamos no assunto de adversários eu queria perguntar já agora quem é o adversário que tu tiveste mais difícil de defender na tua carreira até agora quem é que dirias eu tive o prazer de defender o Kobe nos Jogos Olímpicos ok numa noite numa tarde que o Kobe não estava não teve uma grande uma grande uma grande tarde e o Kobe já era o melhor jogador do planeta como mas eu eu apanhei uma vez um atacante romeno um jogador romeno em Portugal num turnê Angola-Romênia o gajo me pôs 30 pontos na caixa isso foi em que ano? em Guimarães num turnê internacional na Angola-Romênia ok e aí ele me pôs 30 pontos e aí eu não consegui dormir eu já eu já tipo eu já apanhei atacantes mais famosos do que eles e consegui tipo lhe reguardar tipo em 2011 eu apanhei o Doca no Afro Basket e eu meti o Doca nos 6 pontos sim controlei pra NBA mas pronto controlei o Kobe o Kobe não teve aquela grande tarde graças a Deus graças a Deus eu fiz com que o Kobe lançasse todas de 3 contestado e graças a Deus eu nunca vou meter 3 muito bem assim de Angola o que dirias que é o mais difícil defender vou te dizer o Mingas nos dias de hoje o Mingas também o Mingas não tem a mesma frescura mas o Mingas tem muita qualidade o Mingas cria muito problema o Mingas a qualidade ofensiva do Mingas deixa-nos com problema o Mingas e o Cipriano a terceira pessoa a falar de Cipriano o Olimpio é o jogador tecnicamente mais esclarecido do Angola ele não vai na força é mais fácil pra mim é mais fácil defender jogador que quer vir na força que vai encontrar outra força vai encontrar um corpo com força agora aquele jogador que usa mesmo as qualidades técnicas é Brasil há dias o Cipriano nós exploramos pouco o Cipriano o Cipriano há dias ele teve um jogo no primeiro agosto não estava fazendo nada o nada meteu duas três bolas dos onze metros passou o meu campo parou passou o meu campo parou o jogo empatado nós fugimos por onze é por nove Luqueni querias falar acho que não está tempo não senhor então mais uma pergunta agora que já tem muita mais experiência o que dirias ao Leonel com dezenove anos a entrar que começou a jogar agora para o escalão principal sabe o que que eu digo meus putos de dezenove anos quando eu tinha dezenove anos eu só queria saber que o jinguba me metesse no jogo eu vou roubar uma bola e vou dar dois mas vou dar dois tampas vou defender vou roubar uma bola vou dar dois mas depois aí vão saber quem eu sou os putos atualmente não querem saber disso putos querem quer pegar na bola lançar triplo não triplo vem com a experiência você primeiro tem que gostar de penetrar gostar de correr você é jovem não gosta de correr vai correr com que idade se o Lebron com 35 anos corre é um dos jogadores mais rápidos do planeta eu com dezenove anos eu queria saber eu só pular eu só pulava agora me continha um bocado eu tenho 33 com 19 só saltava só queria saltar fazer black shots eu queria que batissem as bolas lá mesmo batiram lá usar a energia toda agora os putos estão com preguiça mas há putos eu tenho que falar aqui de miúdos que não são da minha equipe mas que não têm preguiça que têm o meu respeito são os putos da marinha esse menino do seleno ela é um menino que é de ela é um menino que é de um zero quatro e ela é um menino milton esses putos em mão de espécie eles se continuarem vão chegar vão conseguir não são nomes que vamos vamos guardar quando já estão já estão na fase profissional eles já já são os putos que nos criam problemas nos criam criam-nos imensos imensos problemas vai a página vai a página do Angola Basket olha lá se machos desses putos vai ver olha lá a jogada desses putos veja só vou ter que ver isso eles criam tu não vai acreditar nós Petro temos uma equipa teoricamente um bocado esclarecida teoricamente Brada nós vamos no Codame no início da época ganhamos a Rasca um ponto três pontos os putos são muito atléricos são muito mas muito mesmo você não imagina eu gosto deles por causa disso porque pra mim antes de você ser um jogador você sabe tem que ser o que? um atleta vocês sabem porque que os Estados Unidos dominam o mundo? sim tem melhores atletas porque os Estados Unidos tem atletas os europeus não são atletas os europeus não gostam de correr e saltar o basquete você primeiro tem que correr e saltar os europeus não fazem isso você repara nos Estados Unidos até Chris Paul é atleta talvez esse puto Jay Morat você vai ver esse puto como é que vai dominar a liga mas ele vai ter muitas ilusões sim por causa da forma de jogar ele quer saltar nos grandes Anthony Davis e companhia ele é fantástico aquele puto não eu gosto muito da forma dele jogar mas óbvio o Dearon Fox anulou o gajo das duas vezes meu mano ele salvou ele ele é muito bom também só tem um mal é outro energético são os dois filhos do Westbrook os dois não não Daniel mais uma pergunta quem que achas que com a Sambia continuar quem que achas que vai ganhar o título é assim o título vai sair daquela cidade de LA sim mas quem que achas que está mais próximo o Clippers ou os Lakers é assim eu vou te dizer uma coisa sinceramente eu acho que a NBA também por causa dessa situação do Kobe quer arranjar para Lakers ganhar vocês sabem que isso acontece sim se eles quiserem vão arranjar houve um ano que arranjaram aquela brincadeira suspenderam o Lebron o Lebron depois ganhou 2016 arranjaram aquela brincadeira foi arranjada vamos reconhecer foi arranjada quando tinham que lhe suspender não lhe suspenderam lhe suspenderam quando não deviam lhe suspender sim deviam lhe suspender contra o KC nós todos sabemos que o Lebron e o Adam Silver são bastante próximos mas eu acredito também aqueles guys de Clippers aqueles guys se ficarem fracos o Lebron lhes dominar aquele guy do Gêmeo o Mark Morris continuar o Lebron dominar daquela maneira como foi o último jogo não vão conseguir agora Yanis Yanis não vai ganhar não se preocupe que Yanis não vai ganhar olha eu partilho a mesma opinião não acho quando chega a playoff aquilo é diferente obrigado eu acredito que ele até pode ter o azar de Filadélfia que passar para a final um jogador que não sabe que é limitado para mim hoje em dia tem muitas dificuldades para ganhar um campeonato não Yanis não vai ganhar Yanis para ganhar vou ser sincero com você tem que aceitar a proposta do gol do Stey enquanto aqueles Braders ainda estão em condições ouviram aqui ouviram aqui ouviram aqui aqui no podcast conta-lhe o Nel disse Yanis para ganhar tem que ir para Golden State se acontecer não se esqueçam desse episódio é a única hipótese que ele tem ele pode chamar todo o gajo para ir jogar vou te explicar uma coisa assim que Yanis sair assim que Popovic aposentar o treinador vai embora o treinador vai para Santo Antônio aquele treinador ficou 18 anos em Santo Antônio junto do Popovic ele foi preparado para substituir o Popovic não vale a pena quererem discutir aquele gajo vai para Santo Antônio vamos ser sinceros eu pessoalmente eu não sou eu não acho que a equipa dos Bucks é suficiente para ganhar depois lá tem muitos pulas aquele quando apertarem o playoff aqueles montazeros ali pularem nas pernas não vão conseguir se eu tenho receio eu estou com receio com o Antônio e Dave quando meteram o Zubaca ali cair na perna o Antônio é muito frágil Antônio ele para mim é o melhor gajo é um gajo que defende o pique e o roll ele é fantástico para mim ele consegue fazer várias posições o único problema dele é mesmo a fragilidade ele é frágil fisicamente ele é frágil eu pessoalmente eu já disse isso e não tenho problemas em dizer aqui eu pessoalmente eu prefiro o Anthony Davis ou o Yannis mas pronto não o Anthony Davis é mais claro o Yannis é aquele jogador meu irmão é um fenômeno meu irmão físico não tem gajo na liga mais atleta que o gajo ele é um atleta o gajo é um forward mas as equipas estavam em central é muito é muito muito não brinca aquilo é mesmo a África África ele tem descendência nigeriana eu acho que aquilo vai ficar eu vou dizer vai ser a maior decepção da vida do Lebron se o Lebron não conseguir esse título acho que ele consegue assim eu também com o Lakers eu acho que vai ficar mesmo lá ele fica já arranjaram já deram MVP no Kawhi é para Kawhi wait next season essa season vai para o Lebron eles vão continuar junto o Kawhi e o Paul George ganham a próxima essas vão dar no Lebron Lebron tem 35 tá mesmo no fim e é com essa do fim que nós fechamos o episódio de hoje Kota Leonel muito obrigado nada por isso pelo pelo por ter sido o nosso convite por ter sentado aqui conosco por ter passado um bocadinho do teu conhecimento de basquete por ter nos ensinado também algumas coisas que se calhar não eram do nosso tempo se calhar nos passam pela memória é um prazer ter alguém como estou aqui alguém que nós respeitamos alguém que para mim é respeitado no basquetebol angolano e africano então muito obrigado e se quiser dizer alguma coisa para podermos fechar estás à vontade é assim eu é que agradeço a oportunidade que vocês me dão de poder durante nessa hora e meia conversar com vocês sobre basquetebol graças a Deus é um amor que nós partilhamos que nós temos em comum esse amor pelo basquete então tudo que acredito que tudo você está toda a vossa intenção e a minha é fazer com que o basquete nacional angolano saia da posição em que se encontra e volta a atingir os patamares e os níveis mais altos sempre que vocês precisarem de alguma coisa eu vos ofereço já deixo já aqui a minha total disponibilidade para vos poder ajudar com o maior prazer vocês continuem que o basquete precisa de pessoas assim precisa de projetos assim basta nesse momento precisa de pessoas ousadas que queiram levar ajudar o basquete a sair do buraco em que nos encontramos já muito obrigado toda a força vocês estão aí nos Estados Unidos toda a força vão também tentar manter contato com os putos que estão em Espanha os putos estão aí pela Europa já na Áustria tem um puto vai tentar localizar tenta localizar os putos e manter contato com os putos eu acho que isso também motiva os putos saber que estão a ser acompanhados saber que tem uma página que fala deles que os angolanos alguns que se interessam pelo basquete sabem que tem um angolano a jogar no sítio X isso é muito bom e que também temos que fazer uma coisa voltar a fazer com que os teus primos os teus irmãos os teus familiares voltam a ter paixão pelo basquete vamos conseguir obrigado pelo conselho Cota Lionel vamos identificar todos eles que estão por aí tu mesmo que estás por aí se calhar estás a nos ouvir e se calhar ainda não falamos contigo nós vamos te identificar e vamos te trazer aqui relaxa relaxa é com o tempo muito obrigado senhores e senhores esta foi a edição de hoje este foi o episódio de hoje eu sou o William Azulay estive aqui com os meus amigos estive aqui com os meus colegas compatriotas sigam as nossas páginas Instagram Twitter Instagram 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 SoundCloud Apple Podcast estamos disponíveis em todo tipo de plataforma está na nossa página depende simplesmente do teu mood é só seguir obrigado apoiem o basquete estamos juntos e é pá Lucan não sabe nada de basquete fomos sempre entretanto 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 para acabar o fluxo depende do molho e tu eres o meu molho o tu o 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 Tchau.